Oi, soquei papai na rocha, bebê! A solidão sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirá-la do cabaré A bula tá gostosa, ela é profissional demais Ela vem me seduzindo, bolicenta pro pai Ela é envolvente, seduzente, a sentada é diferente Mexe até com a tua mente, com ela a chave é quente E volta, rapariga, sem você tá complicado Tá difícil demais, e só dá aquela tua sentada pro pai E volta, rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco, você desce, me excita Manda eu colocar de novo, aquela nossa transa é gostosa demais E volta, rapariga Eita papai Obrigado pelo carinho, pela presença aí, gente É amor demais, Alex Leone, Marcano Meu amigão aí do coração Tchau casal ali, ó Aê sim, hein Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil, pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirá-la Tô até tremendo, ó Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, a sentada é diferente Mexe até com a tua mente, com ela a chave é quente E volta, rapariga, sem você tá complicado Tá difícil demais, e só dá de dar aquela tua sentada pro pai E volta, rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo E aquela nossa transa é gostosa demais E volta, rapariga E volta, rapariga Sem você tá complicado, tá difícil demais E saudade daquela tua sentada pro pai E volta, rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo E aquela nossa transa é gostosa demais E volta, rapariga Eita, papariga É show É show, Alex Leone, obrigado pelo carinho, hein É show, papariga Ave Maria, será que eu perdi? É show, obrigado, gente, pelo carinho Rio Grande do Norte, marcando presença aí, ó Vamos botar mais um, Alex Marca no pescoço